Olha, oito pessoas ficaram feridas depois de um acidente entre dois ônibus escolares no Vale do Aço. Meu Deus! Aí, ó, a batida aconteceu na MG 760. Marliere, é um trechinho também, pista sem acostamento, muito barranco, sei o que, não sei o que, chuvarada, pista molhada. Ei, gente, Marcos, Marcos! Bom, Nico, entre essas oito pessoas que você disse há pouco, né, estavam ali crianças, alunos, que estavam dentro desse transporte, desses dois transportes escolares. Elas tiveram ferimentos leves, segundo a Polícia Militar Rodoviária. O A760, né, foi palco desse acidente na tarde de ontem, foi no trecho de Santo Antônio da Mata, que é distrito de Marliere. Esses transportes, né, um deles faz parte da Prefeitura de Marliere e o outro fazia o fretamento aí para o serviço do transporte escolar dos alunos para o município de Marliere. Ontem à tarde, aqui na região do Vale do Aço, chovia muito. E na hora desse acidente, né, a pista estava molhada. A gente já frisa aqui várias vezes, né, no balanço geral, quem for pegar a estrada, muita atenção redobrada, provavelmente os condutores deste transporte, desses veículos, né, que faz o serviço de transporte escolar, provavelmente eles perderam o controle da direção no trecho ali de Santo Antônio da Mata e os dois veículos se chocaram, sendo que um deles acabou tombando na pista. Foi um grave acidente, foi um desespero tremendo entre as pessoas que estavam ali, e principalmente as crianças, né, que estavam nesse coletivo. Mas, felizmente, né, elas não tiveram ferimentos graves, apenas leves, né, receberam atendimento ali mesmo na rodovia. A polícia militar apura, né, as circunstâncias desse acidente e também de como foi a dinâmica. Mas, como eu disse, a gente pode, né, adiantar que provavelmente foi provocado aí pela chuva, estava chovendo bastante, inclusive no trecho, né, onde aconteceu esse acidente, lamas também estavam sendo derramadas ali pela pista e, provavelmente, muita chuva na estrada. Os dois condutores destes veículos perderam o controle da direção e acabou acontecendo o que a gente vê nas imagens, vendo aí esse trágico acidente. Nico, eu volto com você. É torcer, Marcos, para a recuperação das vítimas, né, e sempre falo aqui, tenho falado até com o Fantônio, não sei se já comentei com você, está viajando, Marcos, estou acostumado a passar aqui 80 por hora. Começou a chover, ou a pista está molhada, divide por 2, a matemática vai dar certinho, passa 40. É, ou só passa aqui a 100, divide por 2, passa 50. É, aperfeiçoa o tempo de frenagem, né, aderência, o carro fica mais pesado porque está com menos velocidade. Hã? Ah, é, mas eu não sou especialista em trânsito, adianta o quê? Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral, Marcos Lessa e Rodney Ferreira.